Olha, 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 gente, vamos falar agora aqui dessa tragédia que aconteceu na cidade de Camusim, no Ceará, onde um garçom matou um vereador e esfaqueou o dono do restaurante e mais um cliente na cidade de Camusim. O nosso amigo Carlos Aquino, da TV Web Camusim, produziu um material exclusivo para a gente aqui no nosso Dia TV, aqui no nosso programa Rota do Dia. Detalhes na tela, meu amigo Dior, espalha para geral, vai! Amigos da TV O Dia, aquele abraço, abraço aí para o nosso apresentador Dourado. Olha, nós estamos aqui na cidade de Camusim, nesse momento, para dar as informações do que aconteceu ontem nessa notícia que repercutiu o Brasil inteiro, né, na morte do vereador César Veras, que aconteceu no restaurante aqui em Camusim. Nós estamos nesse momento, aqui no velório, onde está acontecendo alguns momentos de louvor, familiares que vieram aqui dar o último adeus, amigos, amigos de trabalho que vieram aqui dar o último adeus, prestar a última homenagem ao vereador César Veras, muito conhecido aqui no estado do Ceará. César, ontem, por volta de meio-dia e pouco, por volta de quase uma da tarde, saiu com a família para esse restaurante que ele frequentava há muito tempo, aqui na beira-mar de Camusim, e chegou lá comprometendo as pessoas, cumprimentando as pessoas, ele iria, inclusive, participar do aniversário nesse próprio restaurante onde ele chegou, e ao sentar na cadeira, a gente está vendo esse vídeo a partir de agora, um garçom também muito conhecido, o Antônio Darlan, que já trabalha nesse restaurante há mais de 20 anos, trabalhava no restaurante Euclides, que é conhecido nacionalmente aqui na cidade de Camusim, ele, de posse de uma faca, através de um surto, chegou simplesmente, o César acaba de sentar, a esposa do César nem tinha sentado ainda, e vai e desfere aí uma facada no pescoço do César Veras, sangrando de imediato, o vereador se levanta sem saber o que estava acontecendo, e em seguida, o Darlan corre, né, para atingir e ferir outras pessoas, inclusive, quase que também mata o Fábio da Frete Car, que é conhecido aqui em Camusim, e logo em seguida, também fere o dono do restaurante, que é o Euclides, né, e totalmente desnorteado, acaba correndo, deixa a faca lá no local, e o desfecho que nós estamos vendo é exatamente isso, não teve nenhum desentendimento, não houve nenhuma contenda entre os mesmos, o vereador chega, senta na mesa, está de costas, quando ele chega e desfere aí essa facada fatal, o vereador tenta correr até o carro, né, e acaba ali mesmo desfalecendo, acaba mesmo ali perdendo a sua vida, em seguida foi levado para o hospital do deputado Murilo Aguiar, mas sem nenhuma forma de ter escapado, porque realmente foi mortalmente ferido. O Antônio Darlan tentou fugir, a polícia acabou alcançando ele, já indo para uma cidade aqui próxima de Camusim, que é Barroquinha, a equipe do Raio da Polícia Militar interceptou o Darlan e ele foi preso, inclusive, indagado atrás das grades, fala de coisas sem muito nexo, né, dizendo que está sendo perseguido, que a família está sendo perseguida, e que ele, a filha dele também está sendo perseguida, e que ele tem pessoas poderosas por detrás de tudo isso, segundo as palavras aí do Darlan. Eu pedi isso para você, porque a perseguição e essa questão que pode vender para fora, tem muita gente no meio, com o vírus, está muito forte, está muito grande, muito grande. Ontem, por volta de uma da tarde, por volta de duas horas da tarde, os médicos do hospital do deputado Murilo Aguiar, oficialmente declararam aí o óbito do César Veras. Os dois, tanto o Fábio como o Euclides, foram socorridos até Sobral, estão fora de perigo de vida, não tem, né, estão fora do perigo de morrer, mas o que sobrou foi toda essa história que nós estamos vendo a partir de agora. Estamos aqui no velório do vereador César, onde daqui a pouquinho haverá uma missa, a partir de quatro horas da tarde, e a partir de cinco horas o cortejo sairá em direção à Câmara de Vereadores, passará por frente, em seguida passará pela casa do César e irá até o cemitério São José, onde será sepultado. Essas são as informações aqui diretamente do estado do Ceará, na cidade de Cambocim, no litoral norte, para o Dia TV, programa Rota do Dia, do apresentador Dourado. Legenda Adriana Zanotto